E aí, Jéssica, que horas que sai o meu café da manhã? Tá de sacanagem, né? Coitada. Tá folgada, hein, Russa? Ih, gente, qual foi folgada por quê? Agora tu vê, vem lá de dentro, querendo mandar levantar, sentar, subir, tu tá achando que é quem vai mandar. Tá achando que é que tá em cascadura, meu amor? Que é mordomia. Não, hein? Eu, hein? Faz lá um pãozinho com ovo pra meu cafézinho com gente? Aqui, ó. Eu, abusada, agora tu vê. Tá rindo de quê, palhaça? Eu? Que ninguém tá falando contigo. Eu, abusada. Aqui, faz um pãozinho com ovo gostosinho com a minha cafézinho com leite. Eu, hein, folgada. Daqui a pouco eu vou te agatar, Jéssica. Ih, Terezinha. Eu, hein? Ai, só tomou gongada da Tetê. Tô nem aí, Jéssica. Sabe o que que é isso aí? Ela tá implicando comigo, entendeu? Sabe por quê? Porque eu não saio mais com ela, porque eu só fico atrás do Pascoal, e é isso. Mas só fica mesmo, né, Velna? Fico mesmo, é. Qual o problema? Sabe o que que é? Nosso relacionamento tá evoluindo, entendeu? A gente tá, tipo, namorando. Tá? Namorando. Namorando. Ele já sabe? Ah! Mais ou menos. Mais ou menos, tá sabendo? Você botou no Face? Não. Então não existe, Velna. Não existe? Então ter relacionamento não existe. As pessoas, hoje em dia, elas só acreditam no que tá escrito no Face. Ai, Jéssica. Uou! Nossa, mas como tá florida essa pensão! Velninha, Jéssiquete. Ai, Pascoalha. Cara, você não pode mais falar essas coisas assim no plural, sabe? Tem que falar pra mim só. Como assim? Não posso elogiar agora? Pode elogiar sim, deixa. Jéssica! Ah! Ué! Não, assim, queria até te fazer uma pergunta. Não pergunta do nada, assim, solta, que veio agora assim na minha cabeça. Quando você fala da Velna pros seus amigos, você fala que ela é o quê? Eu falo que ela é uma loira, gata, uma tcheca, uma pessoa exuberante. Algo raro aqui na região. Tá, não, mas eu tô te dizendo assim, no sentido do status, relacionamento, relationship. Status, uma companheira, uma confidente. Namorada? Não, peraí. Calma aí. Oi? Namorada? Muita calma, né? Peraí, oi? Digo eu, né, Pascoalha? Ih, gente. Olha só, se vocês estão namorando ou não, eu não sei, mas eu tô vendo que vai rolar uma DR, vou ter que pegar um negócio ali rapidinho. Cara, essa coisa dessa mesa dá até uma importância, né? Pessoa superprofissional, data com certeza vai estar errada na hora que passar o episódio. Oi, prima. Que prazer. Vou te encontrar aqui, Gabi. Nossa, você tá dormindo bem, quase não te reconheci, tá com a cara estranha. Gente, teu cabelo tá seco, opaco. Parece? É, mas cabelo seco tem você desde a época do colégio. Por que você tá com o grapete no meu cabelo? Mas, nossa, eu nem lembrava disso, mania de viver do passado, você. Passado vai ficar teu escórnio na hora que eu esfregar esse telefone aqui nos teus dentes. Eu não vim aqui pra te ver não, tá? Eu vim falar com a minha Dinda, cadê tua mãe? Não está nesse episódio. Próxima página, por favor. Eu posso pelo menos falar então com você o que eu vim fazer? Vaza, ô garota. Acontece que eu não ia te elogiar, mas vou ter que dizer que você é o futuro dessa pensão. Oi, futuro? Você mexe nas redes sociais, eu tô toda antenadinha a isso, aí você é a mesma. Ih, vou ter que concordar então, hein? Pois é. Só que acontece que eu tô com uma ideia revolucionária pra pensão ganhar muito dinheiro, entendeu? Tipo o quê? Tipo, acho que eu prefiro falar com a minha Dinda, a Dona Jo, entendeu? Já que você falou que ela só volta no próximo episódio. Não, fala! Pelo amor de Deus. Então tá bom. Fala. Mas eu não sei se ela vai gostar. Por quê? Qual a ideia? Porque assim, o que você acha de cobrar agora pelo período de 6 horas ao invés de cobrar per noite? Ah, acho que tá tranquilo, nem é tão radical assim. Nem é tão radical, né? Mas você vai ganhar muito mais dinheiro, pode ter certeza. Ah, é? É. E você vai ganhar o quê? Eu vou ganhar uma porcentagem, né? Entrar numa sociedade. Alta. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Quando começou a gaguejar, você tá mentindo. Não, 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 nada disso. Você quer ou você não quer que pensão bombe? Tá, mas como é que a gente faria isso? Você esqueceu que eu tô acostumada a administrar uma rede de hotelaria enorme. Motelaria, você quer dizer, né? E no lins, ainda por cima. Ô, 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 Gabi! A Elza tá te esperando lá na sala. Oi, Pascualha. Oi, tudo bem, gente? O que foi? Você tá me olhando estranho. Eu? Tá. Cara, é que, assim, acabei ficando preocupada com aquela tua história da favela. Chato, né? Nossa, superchato, né? Você viu? Bem chato. É. Mas, assim, qualquer coisa que você precisar, entendeu? Fala comigo, assim, qualquer assunto mesmo. Tá, tá bom, obrigado. Ah, rapidinho, Pascualha. Oi. Tá, então. Você que é um empresário, assim, como é que eu vou dizer, é super... Tem uma... É um... Esforçado. Esforçado. É, você é esforçado. O que você acha da pensão começar a cobrar por seis horas o período ao invés da pernoite? Posso fazer uma continha aqui rapidinho? Faz o calculador aqui? Aham. Deixa eu ver. Deixa eu ver, escorrega um três, um, dois pra baixo. Pega o sete caiu no chão. Não, pô, você ia triplicar os seus lucros, viu? Gente, eu não acredito. Eu já tô vendo, assim, chegando aqui de helicóptero no Mérios, os fãs lá embaixo, pisoteados, tadinhos. Oh, não, sério. Você não sai calcular direito, realmente, né? Não, prima, olha só, fica tranquila, não é golpe. Vai cuidar da sua vida. Eu vou cuidar da sua vida, eu vou cuidar da papelada aqui. Dá licença. Sem certeza, mas toda essa papelada... Toda essa papelada absoluta. Ó, seu celular tocando. Tocou, lá no teu quarto. Vai lá atender. Ui! Boa! Ô, Gabi, deixa eu ver se eu entendi bem. Você tá querendo pegar essa pensão e roubar ela pra sua rede de motéis, não é não? Nunca! Eu tô percebendo o Mérios tá na moda, você veio aqui tirar uma casquinha. Ah, minha filha, mas pode ficar tranquilo, viu? Que eu não vou contar pra ela o seu plano maligno. Tá bom, obrigada, Pascoal. Ah, de nada, Magia. Em contrapartida, vai fazer um favor pra mim também, entendeu? Se a Velna vier com essa história de namoro, tira isso da cabeça dela. Combinado, a partir de hoje, pra mim, você é solteiro. Tá, que beleza. Então, já que estamos falando no assunto, na minha atual situação conjuntura, se quiser fazer um test drive no seu localzinho, nós estamos aqui também. Não, 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 Pascoal, porque agora eu tô focada nos negócios. Tá, ok, ok, mas resolvendo a minha situação conjugal, quando ela estiver ok, tá bem, se quiser mesmo fazer alguma coisinha no motel. Inclusive, a gente resolvendo a minha... Opa, delícia! Oh, coisa deliciosa. Veve um negócio com o Teresal. E você sabe de lado o que a gente tá falando? Claro, eu não sou otária, então eu vou vir atrás da porta. Olha só, você não pode, então, espalhar pra ninguém, hein? Tá bom, não espalha aqui, ó. Sua boca miúda, boca pequena, sou segredeira. Desde o quê? Que torcer me bote na sociedade. Não, mas aí não tem como. Peraí, não dá mesmo. Já tem a parte da pensão, tem a parte da Jéssica... Tem a parte do Pasquale. A parte do Pasquale. Eu não vou ter louco nenhum, não dá. Não dá? Não. Tu vai me colocar? E você ajuda com o quê? Tô cheio de ideia. Vou botar esse daqui, ó, pra rodar pra cima. Tipo o quê? Vou fazer um cine privê. Tá, mas isso aí é básico. Todo motel meu tem um cine privê. Mas o cine privê que eu vou fazer é especial. O que eu vou fazer? Eu vou botar câmera em todos os quartos. Vai passar de um quarto pro outro. A televisão, o mundo vai ver o que que tá acontecendo. Tipo o Big Body, mas sem o dedão. Entendi. O que mais, Edê? O que mais? Vou fazer uma churrasqueira, minha filha, dentro dos quartos. Vou botar aquela churrasqueira, aquele fenômeno, aquele negócio subindo assim, com a fumaça. Vou fazer uma churrasqueira... E, ó, não vou botar churrasqueira só no quarto de casal, não. Vou fazer quarto de casal, quarto de tricasal, quarto de quatro casal, quarto de quinto casal, quarto de seis de casal. E eu vou botar a comida, sabe, sexo, com a balança liberada. Nossa, desculpa, na boa. Só ideia tosca, não dá. Ideia tosca. Eu vou te dar a oportunidade de ganhar o dinheiro. Vou botar você pra vender seus produtos de sex shop. Aham? Produtos de sex shop? Não, 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 nada disso. Eu não tenho... Eu não vendo nada disso. Que não é produto de sex shop, é produto de que, então, gatinha? São produtos sensuais pra auxiliar quem tem um pouco de dificuldade na parte sexual. Que é uma algema com pelo, que é um bicho de pelúcia que você bota uma pilha dentro... Não, peraí, peraí. Que você encaixa e equilibra... Quê? Você mete a pilha no ursinho de pelúcia? Ah, o casalho delicioso. Eu vou procurar a usinha. Não, sério, onde que entra essa pilha aí? Vou te falar onde é que entra. Como é que você põe? Caramba, enjoada, deixa ela aí. Fica tranquilo que eu vou resolver nossos problemas todos. Tem muita calma nessa hora, hein? Vai com calma, hein? Não, calma, tem que ir com você. Quer dizer, você nem tem que ir com o carro. Tu tem que acelerar. Tu tá enrolando minha colega véula. Tu ainda não se amarrou com ela. Porra, mas esse assunto de novo, gente... Esse assunto de novo... Tu tem que resolver, Pascua. Minha amiga, eu tô defendendo os negócios dela. Aqui, mas se tu não quiser ela, tem Terezão. Tô aqui disponível, cara. Toddy. Muito amiga você, Dedê. Fura olho. Ei, Diego, eu não tenho esse negócio de fura olho, não. Nós somos parceiras. Não, peraí, também. Vamos pensar na coisa, tá? Porque com a minha namoro... É... Com o meu lance, com a minha gatinha, cuido eu, entendeu? Ah, fica quieta aí. Dá um tempo aí que eu vou dar o telefonema. Ó, não se empolga, hein, DT. Oi? Fala, compadre. Certinho? Preciso de um favor teu, que tu bota aí no anúncio. Anuncia pra mim. Motel da Jô. Nós fazemos festa pivê. Isso. Jogo pessoal de time de futebol. Anuncia pros artistas. Artista adora o negócio de sacanagem. Jorraça. Ih, bota também. Não, vai ter de... Vai. Ih, diga aí. Vou botar o Bobo Boy assim pra dançar. Dire... Olhando aqui na direção que eu tô olhando, mais ou menos duas palmas.